Olá, meus alunos. Hoje o conteúdo de história está na página 219, que é as identidades que formam uma cidade. A história da cidade e seus acontecimentos, importante, fazem parte da identidade da vida dos moradores, pois ela se identifica com as tradições e o modo de viver desse lugar. As pessoas que vivem na mesma cidade geralmente compartilham hábitos iguais, parecido, como modo de vestir, maneira de falar, alimentos e pratos consumidos no dia a dia. As identidades são formadas com base nos grupos culturais que deram origem às cidades, como os africanos, os indígenas, os imigrantes de várias partes do mundo. Os africanos chegaram no Brasil no meado do século XVI, quando passaram a ser trazidos forçados para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, nos engenhos, nas lavouras de algodão, de tabaco e há cerca de dois séculos depois, nas minas e fazendas de gado. Durante cerca de 300 anos, os africanos foram trazidos para o Brasil e escravizados. Eram obrigados a trabalhar, podendo ser vendidos e trocados como mercadorias. Além de muitas vezes eles serem castigados e maltratados pelos seus senhores, Muitos escravos se rebeliaram e lutaram pela liberdade e pelas melhores condições de vida. Página 220 Uma das formas de demonstrar essa insatisfação era a fuga. Era muito comum os escravos fugir e se esconder em um lugar chamado quilombo. O que é o quilombo? Quilombo era o sonho da liberdade. Os negros não aceitavam facilmente ser escravo dos senhores. Então eles fugiam. Eles fugiam para os lugares muito difíceis de ser encontrados. E esses lugares eram chamados de quilombos. E ali eles ficavam abrigados, escondidos, para poder ter a liberdade. Na página 221, está escrito o significado da palavra quilombo. Que é sociedade e união. Os habitantes dos quilombos eram chamados de quilombolas. Eles cultivavam alimentos, praticavam comércio, vendendo nos povoados mais próximo àquilo que eles produziam. Mas, dia 13 de maio de 1888, foi assinada uma lei. Lei Áurea, oficializando, legalizando o fim da escravidão no Brasil. Com o fim da escravidão, muitos ex-escravos, que haviam fugido para os quilombos, continuaram vivendo naquelas terras. Formando as comunidades quilombolas. Hoje, a maioria das comunidades estão localizadas nas áreas rurais, onde vivem os filhos, os netos, os bisnetos dos antigos quilombolas. Que eles mantenham a tradição de cultura e a história dos seus antepassados. Desde a chegada ao Brasil, os africanos participaram da formação da identidade do povo brasileiro. É possível perceber várias contribuições que eles deixaram para nós.